Item 20, processo R.T. 8.500.799.2012.71. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em face do auto de infração 66 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos técnicos e operacionais, bem como proposta de termo de compromisso de ajuste de conduta. Diretor-relator do Atuano Trapetone, informa que há pedido de sustentação. Trata-se do recurso interposto pela Coelba contra o auto de infração 66 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou 5 advertências e multa de R$ 6.960.577,22. Uma série de não conformidades, e aqui eu vou ler um a um, então é não informação ao consumidor no prazo regulatório, não entrega de laudo a consumidor no prazo regulatório, não informação de cobrança a consumidor no prazo regulatório, não informação de medição a consumidor, comprovação de medição em deficiência, baixo desempenho do programa de manutenção de linha de distribuição de alta tensão, problemas de manutenção em alimentadores, e problemas de manutenção e segurança em subestações. Então, em 9 de setembro de 2013, a Coelba recorreu ao anel sustentando o que? A N2, N3, N5, N6 e N7, em propriedades das sanções, evidenciam-se pela inobservância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da significância. N9, 10 e 11, que eventuais impropriedades na manutenção de linha, de alimentador e de subestação, dependeriam de resultados para configurar as infrações. A dosimetria teria sido excessiva, os procedimentos fiscalizados utilizaram critérios estabelecidos apenas em normas internas da própria concessionária, não era norma da ANEL, e que a aplicação de três sanções teria sido redundante. Quanto a N9, alega que alguns serviços de manutenção de linhas foram priorizados, programava-se a eliminação de defeitos, conforme o grau de risco para o sistema, a eficácia da manutenção é demonstrada na evolução do indicador FEC, com contínua redução no período de 2010 a 2012, garantindo-se condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança, mediante investimentos específicos. A N10 controlaram-se eficientemente os serviços realizados nos alimentadores e na rede primária de distribuição, os conjuntos aos quais os circuitos estavam associados tiveram interrupção dentro do limite regulatório, e o descompasso entre as inspeções preventivas e as manutenções foi exceção, não comprometendo o serviço prestado. Enquanto a N11, alega a concessionária, as suportas falhas na manutenção de subestação foram individualmente justificadas, mas a SFE não teria motivado a discordância. As ocorrências registradas na subestação foram detectadas ainda em estágio que não comprometiam o desempenho do fornecimento de energia. Em 11 de outubro de 2013, no âmbito do juiz de reconsideração, a SFE manteve as penalidades. A Procuradoria-Geral Danel, pelo parecer 171, recomendou o conhecimento e provimento parcial do recurso ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano da Rosa Carvalho, representante da COELBA. Boa tarde a todos. Acho que eu consigo passar por aqui. Bom, essa foi uma fiscalização realizada em março de 2012, uma multa de R$ 6,9 milhões. Nós apresentamos um recurso. A Procuradoria emitiu o parecer, sendo destacada que a possibilidade de eventual conversão das penalidades, são advertências e multas. A Procuradoria entendeu a possibilidade de conversão das multas em advertência submetida ao juízo de consideração da diretoria. Bom, conta do tempo, eu vou me ater às multas. Basicamente, são três multas. Uma referente a linhas de alta tensão, outra referente aos alimentadores e subestações. Mas elas são bastante similares. Basicamente, alega o baixo desempenho da COELBA em relação ao programa de manutenção das linhas, programa, inclusive, elaborado pela própria empresa. Existe uma programação. Então, foram identificados alguns defeitos. Todos eles foram corrigidos. No nosso entendimento, não teria nenhuma complicação do ponto de vista do grau de risco. Nesses itens que foram indicados, o índice de qualidade UFEC apresentou contínua redução no período da fiscalização. Como nós estamos falando aqui, basicamente é de manutenção preventiva. Então, ele se traduz de forma mais direta no UFEC, que é a frequência das interrupções. Bom, com relação aos alimentadores, então existiam cinco serviços que estavam programados e que dois não teriam sido executados. Então, novamente, a gente não concorda que o fato de não ter executado um serviço previsto pela própria concessionária, por si só, já implique em penalidade. E o terceiro grupo são das subestações. Então, é feita uma seleção de 21 subestações, de um total de 326. E também lá indicando problemas de atividades, problemas de conservação, que teriam sido indicados, mas que não foi relatado um resultado diretamente dessas supostas deficiências. Também, na nossa defesa, não houve, no juízo de reconsideração, os motivos para não adequar, não discordar das alegações da COELBA. Bom, então, assim, de forma bastante resumida, nos três blocos, dessas três multas, foram constatadas irregularidades no procedimento de manutenção, com base em planos de manutenção e relatórios gerenciais elaborados pela própria concessionária, e resultando, somando as três multas, em 6,9 milhões. O nosso entendimento é que somente pode ser dado, se a imposta concessionária é obrigação prevista em lei, ou mesmo no regulamento, claro. E não existe, em regulamento, fixados esses critérios objetivos para a realização dessas manutenções. Então, esse é o primeiro ponto. A gente acha que não é razoável uma multa dessa ordem, quase 7 milhões, com base em metas previstas em normas internas. O segundo ponto é que as três não conformidades, elas se enquadram na mesma infração. Quer dizer, a diferença é o tipo de ativo. Quer dizer, ou é linha de alta tensão, ou é alimentador de distribuição, ou subestações. Então, de toda forma, no mínimo, deveria ter uma avaliação global do peso dessa multa, que é o próximo item. Então, a dosimetria, a gente acha que está, assim, exagerada, por conta de que não houve, pelas irregularidades identificadas, não comprometeram em momento alguma prestação do serviço adequado, não provocaram redução da qualidade, visto que houve melhora nos indicadores, e não há registro de acidentes, enfim, qualquer consequência que pudesse dar base para uma multa tão pesada. Bom, alternativamente, independente do mérito, do valor da multa, mais uma vez, a gente pede, em substituição ao pagamento da multa, um TAC. Isso é muito importante para as concessionárias, sobretudo nesse momento de crise financeira. Então, isso é um recurso que pode ser aplicado em investimentos. Então, a gente apresenta aqui um TAC alternativo à multa. Muito simples, na verdade, são religadores automatizados, então, função do valor da multa é a quantidade de religadores, eles têm um impacto direto na melhora da qualidade, e um cronograma aqui que a gente está propondo. Claro, os investimentos seriam contabilizados como obrigações especiais, conforme prevê a norma. Basicamente é isso. Muito obrigado. Ok, procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do alto de infração 66 de 2013, foi examinado pela procuradoria no parecer 171 de 2014. Parece muito longo, até porque o alto de infração tem diversas não conformidades. Isso chama atenção aqui para três pontos. Primeiro, a não conformidade N5, que diz respeito a não enviar aos consumidores o possível alô a ser cobrado o serviço de instalação de medição, se a atenção estiver adequada. Procuradoria opinou aqui pelo cancelamento da infração, colhendo a alegação da distribuidora que ela nunca cobrou por esse serviço de instalação de medição dos seus consumidores. Portanto, não faz sentido exigir que ela informe o consumidor sobre a possível cobrança no valor do serviço, que não vai ser cobrado. Outro ponto para chamar a atenção, se essas não conformidades N9, N10 e N11, especialmente as 10 e 11, que diz respeito a manutenção de equipamentos e subestações. Já destaquei isso em outras ocasiões. Quando se encontra um achado na fiscalização, não quer dizer que ali tem uma violação, um dispositivo legal ou uma regra específica para aquilo, mas é só uma demonstração daquele achado em campo de que a manutenção não está sendo feita de forma adequada. O exemplo colocado aqui na sustentação oral de descumprimento de norma interna não significa que ele está sendo apenado também por descumprir a norma interna, assim como ele também não é apenado por quando se encontra uma mancha de óleo ou mato alto, mas são evidências de uma manutenção inadequada. Nesse ponto, a procuradoria opinou pela manutenção das infrações. Em relação ao pedido de TAC, o que nós identificamos aqui é que ele não veio acompanhado de uma instrução e de um plano, um projeto completo e detalhado. Mas em atenção à súmula 14 de 2013, aqui da ANEL, que entende que isso não é um impeditivo, a apresentação posterior desse pedido, desde que ele seja apresentado até 10 dias após a decisão que considera admissível o TAC, a gente não vedou essa possibilidade, só entendeu que no caso concreto ele ainda não está maduro para a decisão da diretoria quanto à aprovação do pedido de TAC. Então, com essas observações, a procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Conhece isso do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na norma, a resolução 63 de 2004, trata-se de fiscalização com ênfase nos itens de qualidade de serviço e dos níveis de tensão de atendimento das medições amostrais e com escopo também de manutenção de substações. Na autuação, destacam-se não conformidades relacionadas à fiscalização dos níveis de tensão de atendimento de unidades sorteadas por medições amostrais para o período de 2012, conforme índice de qualidade de serviço disposto na resolução 505-2001 e pelo módulo 8 do Prodiche. Em seu recurso, a Coelho a pleiteia o cancelamento das penalidades para tanto sustenta a anulidade das não conformidades N9, 10 e 11 por ausência de delito material e por infringência aos princípios jurídicos. Quanto às não conformidades N2, 3, 5, 6 e 7, requeriu a aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Solicitou ainda a celebração de termos de ajuste de conduta. Inicialmente, a Procuradoria da ANEL examinou as preliminares processuais e refutou as alegadas nulidades. Demonstrou também impropriedade em se estender para o direito administrativo a aplicação do princípio da insignificância. Recomendou, contudo, o cancelamento da AN-5, considerando que a Coelho a não cobrou de seus consumidores pelos serviços apontados pela fiscalização. Se, por um lado, nas correspondências enviadas aos consumidores não constava o possível valor a ser cobrado pelo serviço especificado em regulamento, por outro, a opção da empresa pela isenção adotada demonstra falta de lógica da autuação. Para as demais advertências, na exposição de motivos do autoinflação, consta a indicação dos fatos que deram origem à autuação, bem como os fundamentos jurídicos aptos a justificá-las. Quanto à N9, constatou-se déficit na manutenção periódica, corretiva, nas linhas de distribuição Tomba, Feira de Santana, Subaé, Pirelli e Alagoinha e Iambupe. Em relação a N10, com o objeto na manutenção da distribuição, verificam-se problemas na manutenção periódica corretiva dos alimentadores de distribuição de energia elétrica. Referente a N11, com o objetivo de avaliar a manutenção das subestações, observou-se impropriedade em várias subestações, tais como placa de identificação desgastada, ausência de placas de advertência, ninho de pássaro no banco de capacitores, ausência de sensores externos de instrução, ausência de iluminação de emergência, muro periférrico danificado. Segundo a Procuradoria, não é necessário que a não conformidade cause prejuízos ao setor elétrico e aos consumidores ou que a empresa lucre com a infração. Assim, eventuais resultados danosos ao setor elétrico, além de estar materializado na infração, em face dos prejuízos daí decorrente, a pena deverá ser agravada ou nova infração será caracterizada. E como este não é o caso, a dosimetria deve necessariamente considerar a atenuante da ausência de danos concretos. Não se pode, entretanto, isentá-la da penalidade, pois as condutas apuradas configuram ameaça potencial. Mas deve-se levar em conta que mesmo sem a demonstração de controles claros das medidas técnicas preventivas para atender à norma interna da própria concessionária, os indicadores da Coelba indicam a adequação dos serviços e implicitamente manutenção suficiente. Assim, sugere-se que a atenuação da dosimetria foi insuficiente. Conforme examinado, deve-se considerar aspectos de culpabilidade na dosimetria para as não conformidades N9, N10 e N11. E após avaliar a gravidade da infração e ponderar o peso deste quesito, entende-se que é possível agrupá-las em uma só infração, o que implica a redução da multa total delas, inicialmente fixada em R$ 6.960.000,00, para R$ 2.320.000,00, ou seja, redução de um terço. Se as não conformidades N9, N10 e N11 cuidam de equipamentos de natureza distinta, isso não impede que, para fins de dosimetria, estas sejam tratadas conjuntamente. Sobre a proposta de TAC, consiste-se na realização de investimentos não remunerados em benefício dos consumidores e na apresentação de um plano de regularização das não conformidades, o qual será detalhado pela COELBA e deliberado pela NEL com apoio da Superintendência de Fiscalização. A Súmula 14, de 14 de maio de 2013, estabelece que a apresentação de plano de ação e investimento em momento posterior à solicitação de TAC não prejudica a sua celebração desde que apresentada em até 10 dias da decisão que o considere admissível. Isso significa que, neste momento, será deliberada apenas a admissibilidade do TAC, devendo, nos termos do plano de investimento e de ação, serem oportunamente analisados pela NEL após o exame complementar. Quanto ao valor da penalidade a ser nele incorporada, na modalidade de investimento indica-se a necessidade de revisão de dosimetria. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000799.2012.71, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELBA em face ao alto de infração 66 da SFE para, no mérito dali parcial o provimento, cancelar a advertência da não conformidade N5 e reduzir a multa total para 2.320.000, aproximadamente, a ser recolhida conforme a legislação vigente, considerar a admissível o TAC e suspender a execução da multa até a deliberação do TAC e a sua assinatura no prazo a ser fixado pela NEL. E também dizer que a COELBA deve apresentar detalhadamente o plano de ação de investimento em até 10 dias da publicação dessa decisão para se considerar a apreciação do TAC. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a diretoria e decidiu por considerar admissível a celebração do TAC, alternativamente, à multa do alto de infração no 6.6.2013, SFE, devendo a COELBA apresentar detalhadamente o plano de ação e investimento em até 10 dias da publicação desta decisão. Também por suspender a execução da multa até a deliberação do TAC e a sua assinatura no prazo a ser fixado pela NEL. Conhecer do recurso administrativo interposto pela COELBA em face do alto de infração no 6.6.2013, para no mérito da liparcial provimento conceder a cancelar a advertência da não conformidade N5 e reduzir a multa total para R$ 2.320.195,00. a ser recolhido conforme a legislação vigente no caso de desistência do TAC se assinar o TAC ele prevalece.